O meu nome é Otávio, goleiro do Botafogo. Fui desafiado pelo professor Francisco e eu vou tentar quebrar o recorde do Gabriel Nunes, que é oito pontos. Minha mãe do céu! Lançando! Para a pressão, Gael! Para a pressão, Gael! Para a pressão, Gael! Para a pressão, Gael! Na trave! E aí, pelo menos ele tá indo muito certo, mas agora eu desafio com o Carlão aí, vamos ver se ele consegue bater o recorde.